Olá meus queridos, mais uma partidinha massa de Call of Duty Warzone, eu tenho certeza que vocês vão gostar porque o vídeo tá irado, então vai até o fim, a gente ainda tá jogando bastante de Brain, daqui a pouco vai começar uns vídeos de RAM 7 também, que eu tô testando bastante, tá saindo algumas coisinhas legais, mas no final dos contos eu sinto que parece que tá conseguindo chegar num equilíbrio esse código, tá precisando da 12, eu odeio aquela 12, mas enfim, espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, se você não é esquecido, se inscreve ainda, também é importante que você ative o sininho de notificação, apesar que praticamente não funciona também. Mas enfim, faz, porque o YouTube tá me fudendo por causa que eu tô variando muito de jogo aqui, então é importante que você de COD deixe o seu like, deixe um comentário pra mostrar pro YouTube que você quer receber os vídeos de COD, tá, isso é muito importante, tá bom? É isso, só vai pro vídeo que o bagulho está louco! Eu já tô rush o double, falta o meu double, então eu tô double pro lado, tu double pro outro e tá solo, rush solo, só eu não tô pegando sniper aqui. Eu não tô pegando sniper também não, eu tô pegando sniper também, eu tô pegando sniper também, eu tô pegando sniper também, eu tô pegando sniper também. Eu joguei, mano, eu joguei 3 minutos de uma partida do sniper, a primeira arma que apareceu na primeira partida do sniper, eu peguei. Tem cara aqui? Eu vou sair. Eu vou ter que te venhar esse mistério, Frank, eu tô vinhando pra você aí, um VHS e uma TV de tudo. Porra, Drizzy. Drizzy vai eternamente me... Tirar sarro de mim porque eu recebi esse projetor dos anos 60. Eu tô vendo, eu não sei entendinho só. Me senti isso? Não, é do lado da Superstore. Vamo, vamo comprar o nosso... A gente completa ali no predinho, vamo embora. Fica assim, ó. A senhora vai lutear a delegacia, vem delegacia, a gente já vai. Caralho, ele roubei. Calma aí, caião, calma aí. Se ele roubar é pena. Out. Tô com bastante grana aqui. Abriu live, Frank. Tô em live, rapaz, tá mentira? Não, é por isso que a gente não tá ganhando. É, fecha sua porra. Vamo aí, caralho. Ai, caralho. Pô, vocês viram que saiu o filtro do zóio, mano? Saiu o filtro pra você falar igualzinho o zóio? É sério, essa porra. Eu fiquei achando o bico, velho. Eu fiquei achando o bico, mano. Comigo mesmo, ontem, gravando essa merda. Falta chegar alguém pra dopar aí pra nós. Bastante zóio aqui. Um por seis, cara, aqui. Dessa vez não vou poder ajudar, rapaziada. Pegando aqui, pega o que precisar. Pegando aqui, pega o que precisar. Pegando aqui, pega o que precisar. E aí, Patrick? Uma de double ou não vamos de double, né? Vamos de double, porra. Abriu MP5, só tá pegando. MP5. Aí sim. Aí parece que é 2011, mas voltou o Blackbeard. Onde vamos de dali? Olha, acabei de chamar um cara naquela loja. Acabaram de chamar outro cara naquela loja. Acabei de chamar um prato, sem pular. Volta cinguinho. Tem um squad aqui. O quê? Onde? 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 O telefone me escuta pela televisão. Lips. Matando geral. Lips. Cheguei, Lips. Estou contigo. É dele, agora é dele. Mandando o que? Ah, mó hype pra nada, hein Felipe, eu vou te falar velho. Pô, tem squad ali, vou fazer o que? Ah não, jogando pra porra aí, nem tem ninguém mano. Bora, pode, bora, pode, vai 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 vai. Tu tá carregando umas boas pra tu. Fala fracassado. Tô pegando pra ti, os três nos galpão. Entrou nessa casa vindo. Tá, não, tá fora, tá fora, tá fora. Um deles tá do chão. Tô na merda. Tô colocando pra. Cadriz, tô colocando pra. Falta um, falta um, falta um. Tem um em cima, tem um em cima também. Por aqui. Pulou, 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 pulou. Caralho, eu consegui me errar essa C4, é uma dupla de dois. Vocês acreditam que essa porra dessa gradezinha tanca tiro? Sim. Ou será que eu acertei bem na lâmpada? Mano, a gente tem que ir embora, hein? Salvar o Linus. Eu tenho o gulags. Eu tenho o trofo, eu tenho o trofo. Eu vou pegar o carro. Eu vou pegar o carro. Eu vou pegar o carro aqui. O lado da frente tá pingado, eu venho buscar vocês. Levanta o Lips aí pra ele pegar o loot. Salvo o Lips. Levanta o Lips, levanta o Lips, Duiz. Levanta ele, levanta ele, tô indo pegar o carro. Ele tem que ir aí que tem que pegar o loot. Eu não quero levantar o Lips. Levanta pra ele pegar o loot, pelo amor de Deus. Eu não quero, não vou. Então já era Lips. Ei, Lips. Qual que... Tô indo perto. Tô indo perto. Tô indo perto. Tô indo perto. Alvo avistado. Hum... Nossa, fodeu. Entraram, entraram. Fantástico, mano. Fodeu. Porque eles entraram e eu não. Se pá, eles vão subir nesse prédio, hein? Frank, você tá indo sozinho contra uns 3, velho. Atravessa pro coisa aqui, Frank. Meu Jesus. Pegou, Frank? Peguei um deles. Tá. Tá em cima? Foi, foi, foi. Mano, a Brain não foi nerfada nem... Mas nem com a polícia que a Brain foi nerfada. Mano, eu matei uma cantora de Soul aqui, velho. Por quê? Ah, esquina. A lagarta Franklin, mano. Não, não, não. Não tem o trofe. Você que é o trofe. Que legal, velho. Fudeu. Fudeu. Nossa, nem fudeu. 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 Derrubado. Derrubado um. Um foi. Ah, onde é? Onde tá pegando o shield? Eu não vi o cara, não. É, não tá pegando o shield. Nossa. Meu Deus, vale a minha vida. Mano, tem que ir. H1, velho. Não te esqueçam. Vocês mataram o cara? Não, eu tô pegando a minha vida bonita. Ah, tô cercado. Tô tomando de todos os lados aqui, mano. Tô na casa do amarelo pingado. Tô na casa do amarelo pingado. Tô na casa do amarelo pingado. Tô na casa do amarelo da esquerda ele entrou, hein. Fante inimigo acima. Nossa, Fank, você podia comprar um IVzinho pra nós, né, Fank? Não dá. Essa loja não dá. Essa loja não dá. Ali, velho. Pingado. Essa parede de vara, mano. Ah, dois me pegaram aqui, mano. Um derrubei e derrubei os dois. Tá indo. Bichos. Tem, tá hiper marcando aqui. É na casa branca. Ali, ali, ali. Atravessando coisa. Tem mais um lá atrás. Nossa, é rico. Ele tem o cover do muro, agora fodeu, mano. Larga. O garfo tá vindo. Pula, 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 pula. Vou morrer. Cê tá muito na merda, mano. O gás, o gás, o gás. Eu gás 1. Eu gás 1. É, é. Tem ainda aí, tem ainda aí. Vem, 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 Driss. Vem, tô erropando aqui. Vou ficar na frente. Nossa! Cês vão morrer, caralho. Caradinhos mais, beijo. Vai, sai, vai, sai. High, subirou. Eu tô com máscara, pera aí. Vai, 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 vai. Dá zigue-zague, dá zigue-zague. Tô ficando aqui um outro com o gato agora, né? Que que é isso? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, mano. Nem fudendo. Nem fudendo. Morou uma montada pra ti. Ah, eu sou sempre eu nessa porra. Esses caras estão no gato ainda, não acredito. Olha o cara caindo aqui. Vai, só vai, só vai, só vai. Vou dropar, vou dropar. Não, não, nem vou. A gente pega esses caras de dentro. Que caras de dano era essa, vim. Você pode provocar o inimigo quando espera. Alguém tem placa pra dropar pra mim? Eu tenho aqui, aqui, ó. Não esquece que aquele cara que dropou no galopão, vim. Tô de jeito nenhum. Pera aqui. Ah, eu dropei na hora. Tá na hora, cara. Tá na hora, cara. O cara nerfara essa porra assim, velho. Dez vezes. Tá sem shield de outro. Tá sem shield, correu na merda. Sem bala. Vem com nós, vem com nós isso. Você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Correndo lá, ó. Tá na hora, soldado. Ele tá subindo bem aqui, ó. Eu vou correr na ponte. Tô ficando sem bala também, mano. Tu quer qual bala? Que que é? Só o xixi. Calma. Peguei, cheguei, cheguei. Tem tudo aqui, tem tudo. Eu perdi a caixa. Tô indo na caixa, hein. Não tem muito tiro lá pra ti. Os caras tão gritando lá. Bastante tiro aqui! Ah, não morreu. Ah, aquele tá aqui, ele tá aqui. Foi. Noossa. Negão delas. Tô ali no pitot que tinha dois. Será que é o mesmo cara? É. É, eu daquele squad, é o mesmo skin. Cê tá com muita placa, Funk, pra dividir? Eu tenho... Aqui, ó. Dropei as três aí. Tu tava só com três? Sim. Não. Pega aí. Não, relaxa. Não, pega o que eu preciso. Ah, se o pitot precisa, pega aí também. Mais uma aí. Tem mais uma aqui, ó. Cadê o pitot? Tô longe, mano. Eles vão sair, né? Tô na caixa aqui, vou tentar chegar em vocês. Vamos tentar um cobro. Eu vou tentar pegar o carro, vou tentar pegar o carro. Eu vou tentar pegar o carro ali. Do carro aqui é nosso, tá com trove, vou pegar. Pega esse carro. Tá, vou pegar esse carro. Aí? Ali. Tô indo. Tô na merda lá, mano. Eu deitei um. Eu dirijo. Tirei fio daqui. Seム que tem na esquerda tá muito na merda. Seム que tem na esquina tá muito na merda. Muito na vida. Muito na vida. Jotado. Cara, eu vou sair em cima de vocês. Onde? Aqui na caixa. Como a gente pega a caixa? Aqui estou, aqui estou. Não, não, não. Foi por debaixo da ponte, mano. Não tenho munição. Não tenho munição. Quem tem aqui comigo? Frank, você tem munição de assalto? Você não está usando? Não, eu tropei tudo. Não, não, eu tenho aqui. Aqui, 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 aqui. Eu quero pegar do outro cara. Nossa, moleque. Mano, ele vai passar... Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Na esquerda, na esquerda. Derrubei aquele, derrubei aquele. Aqui, 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 aqui. Quebrei... Ah, tem uma sniperada daqueles. Ah, que merda. Frank, tem uns caras na direita também. Toma cuidado. Mas, na verdade, eu estou safe aqui. Você vai ficar bem. Liris, dá um cover. Vamos vazar o... Tem que correr, mano. A gente dá um cover aqui pra... Não, tem outro ali. Ah, derrubado. Vamos. Aqui debaixo da ponte, mano. Ou são eles lá? É, eles estão vindo ainda esses debaixo da ponte. Não, derrubei um deles lá. Ah, não. Eu não vou ficar recebendo. Não deu. Ó, tem um tráfico que sim, aqui, mano. Vamos embora, vamos embora. Mas esse carro está muito na merda, mano. Esse carro está muito na merda. Esse carro está muito na merda. Eu não iria nele, não. Olha, olha. Olha, olha. O carro vindo. Foi? Tem uns caras dele ainda. Caixa de munição aqui. Não, mano. Dropa aí. Vou dropar, vou dropar. Sniper mirando a gente, Daria! É, Sniper! Indo por aqui. Daria. Nossa! O gig tá hero aí, tá brabo, mano. Ó lá, ó lá na frente! Derrubado. Não vejo. Eu não tenho placa não, mano. Eu não tenho placa não. Os colegas tão aqui perto hein, cuidado. Opa, não, 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 não. Vocês devem ficar lá no 3-Stay. Agora a gente tá safe. Vou no restaurante 3-Stay, você vem comigo? Sempre tem cara aqui. Que gastar esse dinheiro? Tem cara na casa amarela. Tem cara na casa amarela. Em cima do estádio. Derrubado lá. Nem por dentro. Dois derrubados. O cara meteu o pé e abandonou ele. Meteu o pé de helicóptero. Atira no helicóptero, tá muito fudido, mano. Nossa, nem fudendo. Um foi. Sem shield. É, ele pulou e tá vendo os cara embaixo do borde. Atira no helicóptero então. Conseguiu, mano. Nossa, você não morre por nada, mano. Tem o que? Tem o que? C4, C4. Tenho. Tenho, 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 tenho. Para aqui, para aqui. Para aí, para aí. Vamos entrar no estádio, mano. Tem que vazar agora, mano. Vamos para a loja aqui, ó. Aqui assim, ó. Vamos aí, mano. Vamos aí, vamos para a loja. Bora, bora, bora. A gente compra tudo. Vocês precisam ir para a caixa, mano? Eu preciso de... Vocês querem caixa de arma? Eu não sei que vocês querem a caixa de arma. Mano, se sobrar eu pegaria Ghost, mas não é necessário não. Ah, vamos comentar com o Wave só para a galera. Caixa de placa? Vou comprar uma caixa de blindagem aqui, beleza? Ó, vou dropar aqui, ó. Lodge. Libs, já pega, já vai rodando. Eu vou dropar mais para isso aqui, ó. Vou comprar mais um Wave. Alguém precisa de mais coisa? Se dropar milzinho, compra um Wave também. Dropa aí, dropa aí, ó. Eu tenho mais 1.900 aqui, sobrando. Dá para quem ainda. Dropa o seu dinheiro, dropa o seu dinheiro, dropa o dinheiro, dropa o dinheiro. Toma, Libs, toma, toma, pega o meu aqui também. Tem alguma coisa lá, um Air Strike, sei lá. Aqui, aqui, ó, Libs. Tem mais aqui, tem mais aqui. Acho que talvez eu tenho que pegar um... Não sei que tá vendo, Delphoi. Não sei que tá vendo. Tudo bem, tudo bem. Comprou uma caixa de arma? Não. Não, eu não comprei não. Não, eu não comprei caixa de arma, de boa. Vem de placa. Logo aí, mano. Cheguei. Tem você? Vant inimigo acima. Tem Vant, hein. Tô vendo. Nossa, mas o tiro parece que não chega nos caras, velho. Não deu nem de marca. É, aí ó, tá aí a nerfada. Esse é o nerf. Eles não tiraram o range. Eles deletaram o range dela. Não chega. Pra lá, não chega. Pra lá, não chega. Ele tá sendo deixado. O pingata sem shield. Tá sendo deixado, mano. Mano, eu não acertei um tiro, 13. Ah, ignora. Eu tirei o shield dele. Eu não acertei um tiro, mano. Tem pra cá logo, mano. Ele entrou no caminho, entrou no caminho. Vambora. Meu Deus, como é que eu tenho tanto dano em um tiro a fio? Eu vou puxar o EV pra nós, tá? Fante aliado acima, começando uma altura. Ó, tem um cara aqui, hein. Tem cara aqui e tem cara aqui. Tem cara aqui, hein. É um squad Nessa casa aí, certeza, mano. Cuidado. Tá pegando por aí, mano. Um save primeiro. Ele vai sair. Ih, tem um caminhão chegando. É o cara que tá com o de vida do caminhão. Ele vai ter que sair agora, espera. Espere o cara que saiu. Mano, what the fuck? Tem cara aqui. Tem mais dentro da casa, hein. Não, não. Não entra nessa casa, não. Eles vão ter que sair pelo gado. Eu estunei eles duas vezes lá em cima. Que raiva. Não, não, não. Os da casa não saíram. Vocês mataram os da casa? Não saíram? Não. Ixi. Ah, não tem cara do caminhão. Tem o matado da casa, hein. Aqui é safe. Dá uma olhinha se tem alguém aqui. No radar. No radar não tem ninguém, não. Vai para a próxima área e assegura o perímetro. Peguei. Se querem ali? Vamos ali, vamos ali. A bandeirinha? A bandeirinha. Vamos com você. Vamos ali na bandeirinha. Mas vamos com cuidado. A bandeirinha ali. Tropei. Do caminho. Ele está chegando. Caixa como tem ninguém. Tem caixa aqui mano. Tenho que torcer. Pegar um trofe systemzinho. Trofe systemzinho. Trofe systemzinho do que tem mano. Cheguei, cheguei. Falei rápido. Olha, tem uma caçada aqui, logo em sequência. Alguém precisando disso aqui? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Caralho, já pegou a caçada. Mano, vamos pegar esse golpãozão aqui, ó. Isso, vamos garantir a safe. Fante inimigo acima. Não sei se eu quero ir de carro, mano. Acho que tá muito pertinho pra ir de carro. Ó, tem um baú aqui em cima do laranjado. Tem um cartuchos aqui. Tem um cartuchos aqui. Bastante cartuchos aqui. Tem cara no galpão da safe, hein? Vamos avançar um pouquinho mais. Tem? Tem. Tem cara lá em cima. Tem cara bem aqui, ó. Vamos bem junto. Cheguei, vou esperar vocês, vou esperar vocês. Vem, 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 vem. Na esquerda reviveram o cara. Não, não, não. Vamos pegar esse bagulho aqui. Vamos tomar a atenção deles, mano. Vamos pegar esse bagulho pra nós. Vamos pegar esse bagulho aqui. Vamos pegar esse bagulho aqui. Vamos pegar esse bagulho aqui, né? Não. Eu tô indo. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Tu viu no radar ou... Não, eu vi uma cabecinha. Acho que ele saiu, já. Ah, tá ligado. Mirado. Nossa, que isso? Que isso? Tá, mirado. Vai lá, não precisa de focar comigo não. Só pega os caras. Fante no cobra. Vai, vai, vai. Tossei um. Boa. Esse eu finalizei, esse aqui eu matei, cara que eu não escudei ninguém, mano. Meu Jesus. Tá aqui embaixo. Não, ele tá pra esquerda aqui. Foi um, foi um. Tá aqui na minha esquerda, Arnaldo, aqui dentro. Não, ele tava aqui embaixo, cara. Mas esse motoveiro daqui, mano. O motoveiro dessa sala aqui. É, eu ouvi o cara aqui com a cabecinha aqui do quarto do Ronaldinho. Ai, moveu. Ah, tem uma caixa de placa aqui. Quem precisa? Não, tô foda. Tô de boa. Preciso de uma máscara nova, se alguém achar aí. Eu ouvi uma aqui, mas aonde tá, é complexa demais a pergunta. Me derreteu, velho. Queria saber que arma que ele tava, mano. Caralho. Foi o que eu matei aqui, ó. Não sei como é que não pegou nenhuma stand minha, mano. É o de Bruen, mano. Aqui, ó. Bruen? Mano, ele me evaporou, mano. Eu matei ele. Eu matei ele mais rápido do que ele te matou, mano. Porque eu matei ele e já finalizei, sinceramente. Em um segundo. Ai, 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 ai. Caralho. Banho, a gente pega nós. Não é possível. Não troquei esse aqui não. Olha ali, olhe, olha ali. Vai, tuta aí. Fechou, fechou. Essexo, uma ótima noite. Ai, para ti e para todos. E até uma próxima. O cara deu uns tirinhos e fechou a porta Aparece lá de novo Tomando um shield Tô ouvindo o passo atrás hein mano Nossa quase Tô ouvindo um bagulho Eu acho que tem no telhado Acho que o último cara foi pro telhado Tá um passo full metal mano Vocês não avançaram né Não Puta parada aqui Na janela mano Ele tava ali toda hora tá dando a cara ali Passou de novo Óbvio que não fechou em nós Então mas fechou num abertaço hein velho Se a gente pegar aquele pituquinho dali na hora que fechar Dá pra esperar abrir bem pela direita Tem que sair no traço aqui mano Tá muito tempo no radar se tem alguém no traço aqui Eita Tão no telhado palo pra vocês mano Tão no telhado Em cima da gente mesmo Eu tenho uma Vamos saindo Vamos saindo Ainda não Ainda não Espere o gás apertar pros caras sair antes Agora a gente tem que sair mano Vamos sair pegar pela 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 Direita Vai na moralzinha Vai lá que eu dou cover pra vocês aqui de cima, vai avançando aí. Pegar esse buraquinho aqui ó, cheguei. Ó, o cara deu a cara na portinha lá de novo. Tirou a cara. Puta, não sei se tem alguém aqui mano, tô indo nas cegas mano. Eu tô aqui em cima, tem ninguém. Tem um cara aqui embaixo. Por aqui ó. Embaixo é onde? Tô por aqui. Poic, vou olhar pras costas aqui um pouco. Vou ver aquela minha maiores4. Vem vindo com nós ai mano. Por nesse cara. Opa, aqui ó. Deu a cara ali ó, derrubei um deles. Mano, não ficar puxo pra esquerda, não ficar pra esquerda. Finalizei, finalizei esse negócio da janelinha, o do quota não žei, mas ele tava com outro Não abre para a esquerda, vai ver dois squads da esquerda e tem que sair. Aqui no verde tem um. Tem que sair, a gente tem que sair. Tô vendo. Tá sem shield esse que tá pingado. Mano, dois squads da esquerda. Não esquece, mano. É aquele cara na frente. Dois squads na esquerda. Que agora é um só, né? Tô avançando já, mano. Tô avançando também. Vai abrindo mais direitinho, vai abrindo mais direitinho. Tá lá, tá lá, tá com shield na merda. São dois lá, são dois lá. Tô abrindo atrás de ti, vai, vai, vai. Eu acho que foi um cara aqui. Vi, 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 vi. Deitei lá pra ti, tem mais um. Deitei os dois. Mais um, mais um, mais um, mais um. Me pegou, me pegou. No mesmo lugar, Drizzy. Eu tô me levantando, relaxa. Vou botar a cara, eu pego. Os caras se levantaram ali. Ah, foi pra ti. Eu me levantei. Eu matei um deles, eu matei um deles. Cuidado, Drizzy. Não, Drizzy. Calma, calma, relaxa. Fica aí, fica aí, fica aí. Derrubado um. Deitei outro. Tá bom, Drizzy. Era uma Bruinzinha que tava faltando pro Rush, porra. Essa Bruin tá forte mesmo, mano. Mas o alcance era, de fato, inexistente. Aquela lá lá foi desesperador, velho. E aí 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 E aí